A força da nossa terra está em todos e em cada um de vós. E é convosco que desejo continuar a construir o futuro e a afirmar os interesses do nosso Conselho. Pelo que conheço dele, eu sou muito dinâmica, trabalhadora, amigo do amigo. A força da nossa terra é a força que luta por mais oportunidades, que resolve problemas, que ultrapassa dificuldades e vence desafios. É uma pessoa trabalhadora, lutadora, muito séria, honesta e só assim é que ele chegou ao homem que é hoje. Reforço a minha convicção de estar perante um autarca que é uma referência no panorama nacional, pela paixão e energia que coloca em prol do Conselho de Urique. O pano dele é sempre tão grande e a relação dele com... Para ele, a política é servir as pessoas. Juro que tem feito um projeto de tal forma abrangente que, de maneira nenhuma, podíamos deixar de apoiar num futuro e no próximo ato eleitoral. A nossa preocupação são as pessoas, os seus interesses e dificuldades. É por elas que realizamos medidas de apoio social, de desenvolvimento económico, de educação e acesso aos cuidados médicos. O Pedro é um ótimo irmão. Preocupa-se com todos e está sempre presente e os irmãos para ele são tudo. Desde muito cedo que se notou essa veia política, eu sempre soube que ele iria ser presidente da Câmara Municipal do Urique um dia. Nunca tive dúvidas. É uma pessoa que está sempre pronto a socorrer qualquer pessoa que dê-se a beira, que precisa de auxílio, seja em que setor for, e ele a todos acode, seu olhar a crédito político. Torna-se indispensável a sua reeleição, de forma a solidificar os seus projetos de crescimento e desenvolvimento para o nosso concelho. É um orgulho ter um filho como o meu Pedro. Tenho trabalhado muito para chegar a um senhor. É um homem do povo, um homem da terra e vir para a terra dele. Ela é uma pessoa humana, uma pessoa sincera, uma pessoa que fala olhos nos olhos, não esquece as freguesias, a pessoa que acompanha todos os pormenores. Iniciou um trabalho, ainda não acabou. Apesar das dificuldades que tenho encontrado, tenho feito um trabalho extraordinário. Em termos da nossa atividade, em termos de certamos, por exemplo, a Feira do Garvão, um certame que foi bastante dinamizado por Pedro do Carmo, acho que todos nós, como produtores, como agricultores, temos de agradecer esse desenvolvimento e o protagonismo que tem dado ao nosso concelho e à nossa região. A credibilidade e a confiança são uma condição exclusiva de quem governa bem. É um presidente de Câmara que se esforça e põe acima de tudo os valores do Conselho de Orica. É tão afetivo com toda a gente e depois ele entra nos problemas mesmo, mas na perspectiva de isto tem solução e vamos fazer. E os projetos dele não param. Ele está sempre a pensar em ir mais além e em como há de desenvolver estratégias para Orica de forma as pessoas terem mais qualidade de vida. O Orica, o Tambi, todos dizem e concordo que está melhor desde que o Pedro foi eleito há oito anos. Pedro, vamos estar à frente. Isto continua. Força, Pai! O Pai está ao outro lado. Eu acho que ele vive mesmo para esta terra. Ele nasceu a fazer obra nesta terra. A Câmara do agricultor. Legenda Adriana Zanotto